Vê os Marretas Bebés no Disney Junior Marreta Bebê! Vais ser uma estrela! Antes de tudo começar Temos de estar de arrasar Entramos na loucura Vestidos para o sucesso A roupa terá de ser extraordinária Estrela de estilo tem de ter No bloco Nós vamos ter de brilhar Com roupas e com estilo Sim, nós vamos mostrar E eu garanto que o público adora Pois todos sabem que o óbito faz uma reta Marreta Bebê! Pode ser uma estrela! Marreta Bebê! Yeah! Pode ser uma estrela! Pogas? Qualquer coisa em lá maior, sim? Na montanha dos Molares Uma fada dá presentes É querido e logo os leva Quando te cai um dos dentes Vive num castelo dentário O mais alto que avistarás E na Vila das Fadas E só lá o encontrarás A floresta do fio dentário Escovas a árvore à vontade Assobia uma musiquinha E cuidares com as cavidades E caminhando juntos Mas um pouco mais à frente Está o castelo para lá Do rio Elixir de Menta Sim! A fada vive um pouco mais Para lá Do rio Elixir de Menta A noite cai e eu não vejo nada Fico nervoso e não me agrada No escuro eu não sei O que se pode esconder Eu também fico nervosa com isso Espera lá Eu nunca me esqueço A noite escura sempre foi Pois é esse o processo E eu nunca vivi As coisas que estou a temer Eu também não Estou no escuro com um amigo a voar Não me parece mal Não me parece mal A lua é linda e as estrelas brilhantes Quase já nem sei Porque é pavorante a escuridão Porque é pavorante a escuridão Porque é pavorante Pouco dá para ver Porque está escuro Mas assim vai chegar Para saber porque é Apavorante a escuridão Mania, mania, pessoal Encontra Um lugar na caixa de areia está no meio Depois fazes uma dança para amaciar o solo Opa, mais brilhante Ajuda aqui toda a gente Porque é mesmo uma coisa Em que eu sou competente Tira um bocado de areia e aos amigos vais passar Cavar buracos sem ninguém não posso eu recomendar Larga um ovo no buraco e para ele não escapar Volta a pôr à areia mas sempre a despachar Significa depressa Espreme só umas gotinhas de uma esponja bem sujinha Estas árvores querem água mas não pode ser limpinha Saca areia com uma toalha, suaviza com um lancinho E espera Está bem Após noventa e sete segundos mais ou menos dois ou três Ali do solo nasce logo uma árvore como vês Quando olhares bem para ela irás-te duvidar de que absolutamente Positivamente 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 Uma coisa em que... Ele é competente Olha Summer A luz ao contrário parece uma fogueira Uma dança à volta da fogueira faz-te sorrir Positivamente Positivo 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 Os Marretas Bebés, no Disney Junior Carrega no ecrã para mais vídeos e sintoniza o Disney Junior para veres as tuas séries preferidas